Vamos até o final Ou você vai me ligar pra dizer que Hoje vai complicar Porque você lembrou que tinha esquecido Olha eu até me esforço Queria muito conseguir entender que Talvez seja diferente E algumas coisas eu levo demais a sério Eu posso até tentar não ligar Mas não vou mais acreditar Enquanto uns falam outros fazem E é assim Quem sabe a gente possa se encontrar Pra falar de coisas boas Sem nos questionar do que Realmente Importa Então vai ficar por isso Ou você vai finalmente dizer O que te pende aqui Se o seu desejo continua tão longe Eu não quero bancar o chato Mesmo achando que é o mal necessário Mas vamos encher os corpos E fingir que nada disso é tão sério Eu posso até tentar não ligar Mas não vou mais acreditar Enquanto uns falam outros fazem E é assim Quem sabe a gente possa se encontrar Pra falar de coisas boas Sem nos questionar do que Realmente Importa Então vamos nos preservar Naquela horrível sensação de mal-estar Se nos deixar pra lá E nos tornar tão passivos quanto nossos pais e amigos Ou não Eu posso até tentar não ligar Mas não vou mais acreditar Enquanto uns falam outros fazem E é assim Quem sabe a gente possa se encontrar Pra falar de coisas boas Sem nos questionar do que Realmente Importa Eu posso até tentar não ligar 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 Eu posso até tentar não ligar